Então gente, a gente vai começar a trabalhar com jQuery, depois a gente vai modelar o banco, baseado no template, esse aqui por enquanto é só um protótipo, finalizando isso aqui, a gente divulga no GitHub, e aí é onde eu quero que os alunos ajudem no projeto, tá? Por enquanto, vamos fazer o seguinte, eu vou centralizar isso aqui, eu dei uma pesquisada aqui, tem o Flex, né? Tem o Flex do Bootstrap, e eu centralizo todo o conteúdo no centro. Então é só chegar aqui, o Deflex, Justify Content Center. Na hora que eu faço isso aqui, observem que centralizou. Se eu for meter aqui um F2, observem que para celular também já vai ficando responsível, tá? O outro não está ainda, então não fica no centro. Mas ele já está, ó, observem que ele já fica responsível aqui. Bacana, né? Vamos colar aqui também no outro. Só vou... E o outro também já está responsível. O que a gente vai querer fazer agora? Clicar e direcionar para a próxima tela. Aqui, para clicar e direcionar na próxima tela, a gente vai colocar aqui na imagem um link, certo? Com o sustenido. E vai envolver a imagem com ela, com esse link. Observem que agora, ó, já está sendo clicável o link. Clicou, ele acessa. Bacana, né, gente? Vou pegar esse link e vou colocar aqui na de baixo também. Barra... Show. Aqui embaixo também já está clicável. Beleza. O que vai acontecer? Como a gente está no Laravel, certo? Vou fechar aqui os arquivos. Vou misar aqui. Isso aqui eu estou usando só no meu... No meu arquivo de índice, né? O index.blade. Opa. E normalmente... Esse index.blade, ele é... Ele é um arquivo inicial que referencia apenas o conteúdo. Certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar... Isso aqui num... Num modelo... Né? De... Num template. E aí o conteúdo do meio do site, Ele vai se atualizando de acordo com os outros arquivos. Se vocês não entenderam, A gente vai criar um template do site. E vai ficar atualizando só o meio do arquivo. Quando a gente altera a página, a gente só programa o meio. Porque todo o restante já vai estar desenvolvido. Como a gente faz isso? Primeiramente eu vou criar uma pasta, né? Chamada... Template. Nesse template eu vou criar... O template default. Default, né? Chamada de default. Todo o index. Eu recorto. E colo no default. Certo? Porém, se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui a minha class container. Então, tudo que for de dentro da class container, eu vou recortar. Eu vou colocar aqui no meu index. Lógico que eu vou indentar ele, né? E aqui também eu vou salvar. Se você parar pra pensar... Toda a parte que estava no meio, veio pra cá. E sumiu o estilo. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó. Laravel. Template. Eu vou mostrar pra vocês como funciona o Blade. O Blade, ele é o template padrão do Laravel. Primeiramente a gente vem aqui, ó. Utiliza a função yield. E joga aqui dentro do... Dentro do content. Tá? Então, esse yield, ele vai substituir esse código aqui que tá dentro. Ele vai ser substituído por esse código que tá aqui dentro. Eu contente. Tá? Aqui, é o início da minha index.php. Então, vamos pro início aqui. Então, eu tô criando aqui um... Um extends. Então, eu tô estendendo. E aqui eu coloco. Template. Pronto. Ponto. Default. Default. O título da página eu posso colocar aqui também. Patchflix. E aqui... Também é uma section. Só pra vocês terem uma noção. Aqui eu tenho a section... Eu tenho que começar a section content. Que é todo o conteúdo que vai ser substituído lá no... No yield. E aqui no finalzinho eu não posso me esquecer de... Fechar a section. Pronto. A partir disso aqui... O meu template voltou a funcionar. Por quê? Porque ele tá herdando... O... O template padrão. Que eu defini aqui nesse arquivo. Dentro da pasta template. Por isso que tá template.default. Ele tá acessando a pasta. Acessando o arquivo. Aqui na minha seção title. Eu coloquei um valor. Né? Por que que eu fiz isso? Se vocês prestarem atenção... Vim aqui, ó. Ele usa o yield title. Que também foi declarado... No arquivo. Então... Vim aqui no meu default. Vim aqui no title. Tem um... Patchfix, né? Então por que que eu não faço assim, ó? Ele vai exibir o título. Barra patchfix. Se eu fizer isso aqui. Então patchfix, patchfix. Porém... Eu vou deixar só o título. Que aí eu... Eu mesmo personalizo. Aqui no index. Eu boto patchfix. Patchfix. Início. Patchfix início. Ou só patchfix. Pra eu ser isso aqui, não. Pronto. Então... Template no Laravel. Já tá... Já foi abordado. Bem simples de... De resolver. Certo, pessoal? Uma outra coisa também. Que eu acho bastante legal. Seriam as notificações. Mas isso a gente vai deixar pra uma próxima aula. Tá bom? Valeu, gente. Então na próxima aula. A gente trabalha com as notificações. Aliás. Vamos primeiro modelar o banco, tá? As notificações a gente pode deixar pra depois. Quando já estiver... Salvando, inserindo um vídeo. E tudo mais. Pois é isso, galera. Valeu. Falou. Fui. Tchau.